E salve, salve rapaziada, tudo certo? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou aqui revisitar o Galaxy S20 FE, vou mostrar pra vocês como é que ele roda os games agora em 2023 e vou mostrar pra vocês aí se esse aparelho ainda entrega um bom desempenho, né? E se ainda vale a pena comprar ele novo ou usado se você encontrar em boa condição. Eu vou testar esses jogos aqui que são bem pesados, né? Call of Duty, Free Fire Max, Fortnite e Genshin Impact, pra quem conhece jogos pesadíssimos aí. Sobre as especificações, esse aparelho aqui tem 6GB de RAM, 128GB de armazenamento, ele tem um Snapdragon 865 com uma GPU Adreno 650, a tela dele é Full HD+, Super AMOLED e já tá com a taxa de atualização em 120Hz, certo? Mas antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peça pra que se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo e se gostar não esqueça de deixar o like. Lembrando que eu deixei aqui na descrição o link aí de compra do Galaxy S20 FE se você ficar interessado, então só conferir aí. Vou começar pelo Asphalt 9 e assim por diante. E vou utilizar o controle do Xbox Series X. Então, bora lá! E o primeiro teste vai ser aqui no Asphalt 9, com o preset aqui em alta qualidade. Nesse celular ele consegue alcançar os 60fps e já vou começar em alta qualidade, até porque nós temos o Snapdragon 865, né? Por mais que não seja o melhor atualmente, né? Porque já tem seus sucessores, mesmo assim ele ainda entrega um ótimo desempenho aí. Eu ativei aqui o overlay pra gente ver o uso de CPU e GPU, além da contagem de FPS. Se você não sabe como que ativa isso no seu Samsung Galaxy, vou deixar aí na descrição o link aí do vídeo que eu ensino, ou do Shorts. Então, só conferir aí. 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 Então, só conferir. Então, só conferir aí. Próximo. Então, só conferir aí. Então, só conferir aí. Então, só conferir aí. Então, só conferir aí. Eu vou conferir aí. Então, já conferir aí. Vamos lá. 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 E aqui ele mostrou o resultado. E o próximo vai ser uma gameplay aqui bem breve, no mapa Break In. Aqui no lobby aparece bastante jogadores, então pesa bastante aí na CPU e na GPU. E eu vou mostrar aí pra vocês. Tchau. 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 E só lembrando pra vocês, a qualidade gráfica tá tudo no máximo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A resolução 3D deixei em 74% e também fiz o download das texturas em HD, o que deixa o jogo mais pesado aí. Vou testar aqui com a qualidade gráfica no máximo, depois vou reduzir aí para o médio para mostrar para vocês como que fica. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 em locais que tem bastante construção, bastante boneco, vocês puderam ver aí. E jogando online com vários jogadores, também teve algumas quedas para 35, 40 FPS. Aqui no Fortnite, depois da atualização, ele também diminuiu os travamentos, porque eu joguei a Season anterior e tinha alguns travamentos, dava algumas congeladas na tela, mesmo sobrando CPU e GPU, o que mostrava que o jogo não estava tão bem rodando nos celulares, até em celulares mais potentes que o S20 FE também. E nessa nova Season, eles resolveram isso na atualização, parte dela, né? Até porque ainda tem pequenos travamentos aí, mas que hoje já diminuiu bastante em relação à anterior. Na qualidade gráfica épica, ele tem algumas quedas para 30, 35 FPS também, e quando você reduz para a qualidade gráfica média, fica ali com 40, 45 FPS. Caso você queira acima de 50 FPS, recomendo que você coloque a qualidade gráfica no baixo. Aqui no Genshin Impact é um jogo pesadíssimo, eu já testei esse jogo em celulares intermediários aí, e na maioria deles eu tive que colocar a qualidade gráfica no baixo, porque no médio ou acima ficava injogável, ficava travando muito. Aqui nesse celular eu consegui colocar a qualidade gráfica no alto aí, e manter o FPS acima de 30. Se você quiser ter mais FPS, recomendo colocar a qualidade gráfica média ou baixa. Eu particularmente jogaria com a qualidade gráfica no médio, até porque o jogo não fica tão feio, e você perde pouco FPS em relação à qualidade gráfica baixa. Sobre temperatura, bom, o S20 FE, ele esquenta um pouco sim, quando você está jogando jogos muito pesados com a qualidade gráfica no máximo, não ao ponto dele perder desempenho ou incomodar a mão, mas ele esquenta sim, até porque é um processador de alto desempenho, né? E para quem já sabe, celulares que têm um processador IGP de alto desempenho, com certeza vai esquentar. Agora, vale a pena pegar o Galaxy S20 FE agora em 2023? Bom, depende do preço que você vai encontrar. Na minha opinião, eu pagaria no máximo nele aqui, entre R$ 1.600 até uns R$ 1.700. Até porque é um celular que já tem bastante tempo, né? Quando ele foi lançado. E sobre o mercado de usados, na minha opinião também é a mesma coisa. Depende do preço que você vai pagar, e principalmente da condição que o aparelho se encontra, né? Se você encontrar um usado no preço bom, e que esteja em bom estado, vale a pena sim. Então esse foi o vídeo. O intuito aqui é mostrar para vocês o desempenho dele agora em 2023. Os jogos aí, com o passar do tempo, vão atualizando, e com isso ficando mais pesados, né? E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Até porque, se eu não me engano, já tem mais de um ano o vídeo que eu fiz testando jogos nesse celular, né? E nesse meio tempo aí, com certeza, os jogos receberam mais atualizações, e ficaram mais pesados. Então é isso, chegamos aqui ao fim. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo aqui com seu amigo que está interessado num S20 FE. Seja novo ou usado. E eu deixei aqui na descrição os links aí de compra, e também de vídeos relacionados que eu já fiz nesse aparelho. Então é isso, obrigado para você que chegou até aqui, e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri